Música Está sendo entregue na agência dos correios de TAPs Os equipamentos de conversor digital para os beneficiários do Bolsa Família O kit de TV digital pode ser adquirido gratuitamente Por todos os brasileiros inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais Só apresentar os documentos, tudo certinho, o cartão do Bolsa Família Para receber o kit na hora, tudo ligeirinho, rápido É muito importante porque a gente tem que estar comprando daí, né? Acho que tu economizou quanto hoje? Acho que economizei uns 150 reais Para receber os equipamentos, cada cidadão deve acessar o site Seja Digital e informar o CPF do responsável familiar Feito isso, basta preencher um formulário eletrônico com os dados pessoais Também é possível realizar um agendamento por telefone De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas Através do número 147 Informando os documentos solicitados A ligação é totalmente gratuita A ligação é muito importante 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 A ligação é muito importante